Ora bom, eu tinha um discurso preparado, lindíssimo, ali pela Maria João Ruela, mas tenho a impressão que o discurso vai ficar para a posteridade, porque estava a ouvi-los e estava a apetecer-me a improvisar sobre aquilo que temos estado a ver. Mas não posso deixar de, primeiro, agradecer na pessoa da Teresa, incansável, este Congresso, este Conselho, 27 anos de vida. Ela diz que se vai reformar. Eu não sei como é que a Teresa se pode reformar. Eu não a estou a ver de pantufas em casa, a ver a televisão reformada. Mas ela diz que é no fim do ano. E, portanto, desde já marco um dia entre o fim do ano e o começo do ano para eu a concordar com a ordem de mérito por 27 anos de serviço à comunidade. Queria agradecê-lhe, além de mais tudo o que fez, mas ainda o que vai abrir este ano em São João da Talha, capacidade para mais de 95 pessoas. Mais um cento. Há que reconhecer que ela tem tido apoios muito excepcionais. E eu vou contar de um deles. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, por duas vezes, o ano passado e este ano, doou ao centro, dois prémios que recebeu. E o último, eu assisti, estava lá, quando ele recebeu os 30 mil euros e disse vai para o Conselho Português para os Refugiados. Portanto, bem merece esse apoio. Ele, aliás, foi um dos fundadores desta casa. Mas às vezes há fundadores que se esquecem e ele não se esqueceu. Merece também o nosso aplauso. Ora, bom, eu podia dar-vos números. Em 2017, mil e oito pedidos de asilo espontâneos, sobretudo de cidadãos de Angola, República Democrática do Congo, Ucrânia e Guiné. Este ano, até agora, 300 pedidos de asilo espontâneo concedidos. Ao abrigo do programa de recolocação, terminado no passado mês de março, 1.552 refugiados que estavam na Grécia e Itália. Se olharmos desde 2015, nós vemos que não parou. Preparamos para receber mais 1.010 no próximo ano, vindos de campos do Egito e da Turquia. Tudo isto é verdade, mas mais verdade é que temos equipas de jovens que estão espalhadas um pouco por todos os sítios onde há centros de acolhimento. Jovens portugueses. Eu estive em contacto com jovens portugueses na Grécia. Na Grécia. Estavam a receber, estavam a viver essa experiência diária, que é o do acolhimento destes outros jovens, uns mais jovens, outros menos jovens, mas são todos jovens, que aqui também ouvimos com bastante emoção. E agora vou dizer-vos o que é que eu senti, depois de dizer estes números, à medida que ouvia o que se passava aqui hoje. Primeiro, à sua maneira, estes quatro testemunhos são testemunhos heroicos. Nós estamos habituados a pensar nos heróis, nos heróis da história, nos grandes políticos, nos grandes pensadores, nos grandes guerreiros, nas grandes figuras da espiritualidade. E não olhamos para o heroísmo de todos os dias. Há milhares e milhares e milhares de heróis cotidianos, que partem das suas terras, no meio da guerra, largam as famílias, abandonam os locais de trabalho, as escolas, onde estavam a meio dos estudos, e partem, não sabem para onde. Não sabem. Ouviram falar. Ouviram falar do Cristiano Ronaldo. É uma boa referência. Mas não chega. Até porque Cristiano Ronaldo passa mais tempo da sua vida fora de Portugal do que em Portugal. Embora projetando Portugal. Portanto, partiram para um país. E depois para outro país. E vão ter a outro país. E aqui houve quem passasse pela Turquia, quem passasse pela Alemanha, quem chegasse a Portugal. E chegam a um país sem conhecer a língua, sem conhecer o clima, sem conhecer as pessoas, sem conhecer nada. E depois são capazes desta coisa espantosa, espantosa, mas que ouvimos a todos. E é difícil não dizer uma palavra para cada um deles. Porque temos primeiro a ele da Viviane, que não gostava de Portugal, mas que depois agora gosta de Portugal. Finalmente, nos havia cumprido. É um grande país. Portanto, ainda bem que ela já chegou a essa conclusão. Nós já sabíamos, mas é bom que ela também saiba. Depois encontramos o Farid. Esse é o outro herói, aliás, já reconhecido. E que fala um português fluente. Como poucos portugueses falam. Farid. Fica a saber isso. Fica a saber isso. Depois temos a Vimbei. Que veio do Zimbábue, mas que gostou de chegar cá. Que se adaptou a Portugal. Ainda não fala português, mas há de falar português. Fala sim português. De vez em quando não é englesado. Mas bom. E depois temos esse magnífico exemplo. Que com o ar e com o peso da água e com a inspiração de Portugal já vai em dois filhos em Portugal. Quer dizer, em dois anos, dois filhos. Dois anos, dois filhos. E quando se fala, e bem, da importância destes contributos para o país com os problemas demográficos. Nós não imaginávamos um contributo tão rápido e tão eficiente. Como o deste casal. E ainda tem tempo para os sapatos. Portanto, e a mulher para a gastronomia. Eu pergunto, realmente, é vantagem ter 27 anos. Aos 27 anos tem-se tempo para tudo. Mas queria dizer-vos, estes são heróis cotidianos. E vocês, jovens que aqui estão, que todos os dias pensam que têm enormes problemas na vida e têm, comparem, comparem esses problemas com os problemas daqueles que aqui hoje ouviram. Comparam. E às vezes vale a pena comparar. Para ter a noção da distância e da relatividade das coisas. O vosso maior problema é nada comparado com o mais pequeno dos problemas deles. E essa é a primeira conclusão. A segunda conclusão é esta. A ideia que muitas vezes têm dos políticos e da política não é famosa. Têm de convir da parte dos jovens em particular. E, no entanto, há tanta coisa na política que merece um juízo positivo. A política portuguesa em relação aos refugiados é um exemplo de excelência. E quando fala política, é a política de alta a baixo. É a política dos governos, é a política de todos os partidos, é a política das câmaras municipais, é a política da sociedade civil, das instituições como este Conselho. Todos, todos, unidos, felizmente em Portugal, não há divisões sobre esta matéria que há noutros países. Não há. Não há. Não há quem seja a favor e quem seja contra. Somos todos a favor. E então vale a pena fazer esta política. Vale a pena fazer esta política. Estão a perceber que há tanta coisa na política que vale a pena. E que é positiva. Porque é servir os outros. Servir desinteressadamente os outros. Servir os outros que estão nas piores condições do mundo. Não pensar com egoísmo, pensar com altruísmo. Isso é positivo. Por outro lado, visto o lado de quem faz política, são dos bons momentos da política. Eu estava a olhar ali para o Presidente da Câmara e estava a olhar para o bastonário, que é o que manda nos advogados portugueses. Bom, bastonário da ordem dos advogados. E estava a dizer, nós no dia a dia temos muitos momentos que são momentos menos bons. Este hoje foi, está a ser um momento muito bom. Muito bom. A terceira observação que eu queria fazer é a seguinte. Eu vou sair daqui para ir encerrar o Web Summit. A Cimeira do Digital. E pensava para comigo como o mundo é feito daquilo que parece contraditório, mas não é. O que é a Cimeira do Digital? Cimeira do Digital, estamos habituados à ideia. Estão lá os grandes patrões das grandes empresas multinacionais, estão lá os líderes da ciência e da tecnologia, estão lá alguns dos que mandam no mundo ou por lá passaram, alguns dos que são influentes no mundo da economia, dos negócios. Lá estão os jovens que com as suas startups estão a arrancar na vida empresarial e portanto é um mundo, como se diz agora, do glamour. Rigorosamente devia dizer-se do glamour. Bom, do glamour, quer dizer, da festa, da inovação, da criatividade, do futuro, das boas notícias, da mudança virada para o futuro. E, no entanto, as sociedades são feitas de pessoas de carne e osso. De que servem essas tecnologias se não servirem as pessoas de carne e osso? Sim, de que servem. São muito importantes se servirem. São pouco importantes se não servirem. Se aquilo que lá se discute, se aquilo que lá se viu, se aquilo que lá muda no mundo do digital, da internet, das novas tecnologias, servir para fazer o bem, valeu a pena. Se servir para fazer o mal, servir para fazer as guerras, servir para promover as injustiças, as perseguições, é negativo. Não basta dizer que bom o avanço da ciência e da tecnologia. É preciso perguntar ao serviço de que, de quem, de que valores. E a resposta está dada aqui neste nosso encontro, de valores como este. Está dada. De valores como este. Então vale a pena. Uma outra reflexão, esta, um pouco especial. Dir-se-á-se um pouco heterodoxa para um Presidente da República de um país, que, como sabem, é um país que não tem uma religião. Aceita todas as religiões, respeita todas as religiões e respeita os que não têm religião nem nunca terão religião na vida. Mas eu lembrei-me, porque a minha formação é cristã, lembrei-me de uma passagem da Bíblia, que é a parábola do bom samaritano. E eu vou dizer rapidamente, porque é muito pouco provável de vocês mais novos terem mínima ideia daquilo que eu estou a dizer. E trata-se, exatamente, eu vi pela cara, estava na cara, trata-se de, no que é hoje o próximo Oriente, de repente há alguém que é assaltado e que é deixado praticamente à beira da morte num caminho. E passam os que eram da sua terra, do seu povo, da sua pátria e não olham para ele. O que às vezes acontece quando muita boa gente vê um desastre ou vê alguém no chão e tal, acha que é melhor não se meter nisso para não ter problema. Mas é mau. E de repente passa alguém que é um forasteiro, um estrangeiro. E o estrangeiro para, o estrangeiro vê o que se trata, cuida daquele ferido, leva-o para ser tratado e salvou. Isto é, os compatriotas não fizeram aquilo que o estrangeiro fez. E eu lembrei-me deste episódio porque eu acho que isto vale para as pessoas como vale para as sociedades e para os Estados. Quando às vezes ouvimos histórias de um Estado, cujo navio se encontra no mar e ao lado estão pessoas a morrer. Mas porque aquelas águas não é claro que sejam águas daquele Estado. São internacionais. Ou é bom empurrá-los para as águas de outro Estado para não ter de intervir. Então finge-se que não se vê e deixa-se morrer. E no entanto, aquilo que as regras e os princípios do direito internacional e sobretudo os valores morais impuriam, é que não estando a discutir onde é que fica a fronteira entre Estados, havia ali o dever de não olhar para o lado e seguir, mas de parar e ajudar. Havia o dever de parar e de ajudar. Isto funciona para as pessoas, devia funcionar para as sociedades, devia funcionar para os Estados. E com isto chego à última ideia, que é a seguinte. Este Conselho arrancou há 27 anos. Felizmente em Portugal, nós temos um acordo nacional contra refugiados. E quanto a asilo e até quanto a migrações. Também era o que faltava que não tivéssemos com uma história de imigração. Não há família portuguesa que não tenha tido um imigrante. Já recebemos refugiados durante a Segunda Guerra Mundial. Conhecemos experiências mais variadas com portugueses e com estrangeiros de acolhimento. E por isso isso deve ser natural, como forma natural de reação no nosso país. Mas, infelizmente, não é essa a onda hoje na Europa e no mundo. E essa é a má notícia. Porque era essa a onda claramente dominante na Europa, pelo menos. Há 10 anos. Há 10 anos. Já não diga há 5. Há 10 anos. Pouco a pouco estão a aparecer movimentos xenófobos, racistas. De fechamento das sociedades. De defesa daqueles que lá estão não aceitando outros. Nós somos bons, eles são os maus. Nós somos puros, eles são impuros. Como se houvesse um europeu puro. Não há um. A Europa, como todas as realidades sociais, são fruto de uma convergência de gente muito diferente que dá, precisamente, a riqueza à tradição europeia. Mas está a subir essa onda de intolerância, de falta de diálogo, de falta de compreensão, de desrespeito do direito internacional. De cada um decide por si e já não há acordos internacionais. Ainda no outro dia, precisamente, o Estado-Geral António Guterres dizia isso. E isso é dramático. É dramático. E é importante termos destes momentos, e vou falar disto também no Web Summit, daqui a bocadinho, também, que é um sítio improvável para falar disto, mas é nos sítios improváveis que se deve falar. Mas, isto quer dizer que, neste momento, foi a prova do que é correto, do que é certo, daquilo que vale a pena fazer. E o que está a ser a tendência, infelizmente, demais, em sítios demais, é o que não é correto, é o que é injusto, é o que não respeita a dignidade das pessoas. E lutar contra isso não é lutar nas palavras, é lutar nos factos. Cada vez que tivermos de intervir, intervirmos pela positiva. Há que acolher, acolhemos. Há que criar condições para acolher. Integrando, é preciso criar condições. Não é criando falsas expectativas, mas é criando com realismo condições de acolhimento. E resistindo às vozes, mesmo que elas sejam muitas, mesmo que durem dois anos, quatro anos, seis anos, oito anos, que nos vão dizer, não, não porque eles tiram o emprego, não porque eles vêm perturbar a ordem social, não porque vêm criar problemas de segurança, não porque vêm criar problemas de mudança em costumes, em hábitos, em comportamentos. Há que resistir. E vocês, mais novos, têm a obrigação de estar na primeira linha. Porque nos menos jovens, às vezes, a tentação é repetir comportamentos, é ter mais dificuldade em aceitar a mudança, ter mais dificuldade em enfrentar novos desafios. No vosso caso, não. No vosso caso, não. Vocês, ainda bem que cá vieram hoje. Espero que retenham, na vossa memória, a experiência deste encontro. Se lembrem destas quatro pessoas, de diferentes cidades, que vêm de pontos diferentes do mundo. têm em comum uma coisa. Terem tido de recomeçar a vida, não direi na outra ponta do mundo, mas muito longe daquilo que tinham imaginado, e tinham querido, e tinham sonhado para a sua vida. E foram capazes de recomeçar a sonhar. Foram capazes. Nas mais improváveis circunstâncias. Esta é a mensagem fundamental. E no ano em que moramos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos do Homem, é bom que nos lembremos que declarar os direitos do homem num papel é muito importante, mas praticá-los no dia a dia é muitíssimo mais importante. Porque de papel está, eu ia dizer o inferno, mas isso é uma referência também já à religiosa excessiva, está o que há de pior no mundo cheio. O que se precisa é de direitos respeitados todos os dias. Na base da Declaração, sem dúvida, mas para além da Declaração. E essa é a vossa missão. Vocês são o futuro. A Tereza diz que se vai embora, não sei bem para onde, e a fazer o quê? Não pode partir. Mas vá ou não vá, vocês têm de se juntar a esta causa e a outras causas. Para que haja muitas Terezas. E muitos fariques, e muitos, sei lá, escolham o nome, a lutarem por esta causa no futuro. Muito obrigado pela vossa presença, muito obrigado pelo vosso testemunho, muito obrigado Tereza, por 27 anos de luta pela causa justa em Portugal.